Música Tá frio? Gravando! Boa noite! Amanhã, dias de eleições 2006. E mais uma vez, o plantão Dona Aurélia vai às ruas juntos com você para fazer mais uma entrevista. Vamos esperar um carro. Está movimentada a cidade? Será que ninguém vai parar? Muito bem, aquele carro. Fique esperto a câmera. Para, 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 para! Boa, lasqueira! Oi, mulher, quieta aí. Olá, boa noite. Boa noite. Somos do plantão Dona Aurélia e... como é seu nome? Gondon Frendo. Gondon Frendo? Estamos aqui, parentes, para perguntar qual é o candidato que o senhor escolheu para votar como deputado federal? O Pato. Quem é o Pato? O Pato, que atravessou o Canal da Mancha, pagou pinga para o meu amigo. E o que levou a fazer essa escolha? Isso aí. Atravessar o Canal da Mancha é um exemplo de persistência, de força, de vontade. E isso que o Brasil está precisando, de um político assim, que nem o Pato, que atravessou o Canal da Mancha, pagou pinga para o meu amigo. Vamos bem. Sai da chinga, amada. Muito obrigada pela entrevista. Prazer. Prazer. Vai, vamos logo. Vamos lá. O plantão Dona Aurélia encerra por aqui. Podemos perceber que o primeiro entrevistado não foi bem sucedido, mas o plantão Dona Aurélia continua às ruas. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não.